Mini preço Pet Shop, muito mais que um Pet Shop, aliás, completo para você e com promoções imperdíveis. Dá uma olhada só nessa promoção da Finutrato. É o Finutrato Prime. Na compra de uma embalagem de 15 kg do Finutrato, você ganha 3 patês Finutrato de 280 gramas. Muito legal, né? E vai aproveitar tudo que eles têm para te oferecer aqui, ó. Pet Shop completo com rações de várias marcas, tem também a granel que você pode aproveitar, snacks, coleirinhas, tem também as caminhas, caixa para transporte, comedouro também, bebedouro, linha de brinquedos. Você vai encontrar acessórios, medicamentos. Para o setor de aquários também tem os peixes, os aquários também muito legais. E o setor de pássaros com gaiolas, rações, enfim, tudo o que o seu pet precisa em 3 endereços em Ribeirão Preto. Mini preço Pet Shop, muito mais que um Pet Shop esperando por você.